Oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Oh! Esqueci! E no vídeo de hoje nós vamos de desafio! Que será o quê? Que calor e melhor come! É isso aí! Mas antes de continuar assistindo o vídeo, gente, já não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, por favor, tá? Não esquece, que é muito importante! E agora, bora pro vídeo de hoje! E pra começar este desafio, nós vamos começar com ela! A tão desejada, a querida, a preferida, a maravilhosa, a... Nutella! Olha isso, gente, olha! Eu acho que ela não tá querendo você! Por isso que você tá conseguindo abrir! Ai, gente, só de pensar, só de olhar... Lacradinha! Ai, que delícia! Imagina você abrir isso aqui... Hum... E essa Nutella do desenho tem olhinhos! Ó, que bonitinha! Só eu que acho muito satisfatório pintar, gente! Eu também, eu também, eu gosto também! Eu tô adorando este desafio! Então, vamos começar! Vamos lá! Quem colorir melhor, a nossa produção vai decidir! A nossa querida, linda, produção... Eu! Ai, que amor! Vamos começar, então? Então vamos! Valendo! Quero canetinha! Canetinha? Eu também quero canetinha! Hum... O N é precinho! É mesmo! Ah! Por que que eu fui falar? Ah, vai! Mas não vou pintar! Faz diferente! Calma, depois eu vou ver. Por parte! Olha o meu N, que bonitinho e todo pretinho! Gente, agora eu tô mudando a minha aula favorita! Agora é Artis! Agora... É legal! Artis! Eu gosto também! Era inglês antes, mas mudei! Eu também gosto! Bom, como ela está com a canetinha vermelha, eu já vou para outros lugares. Deixa eu pensar! Ahn... Não treme a mesa, pelo amor de Deus! Ai, desculpa! Nossa, que difícil! Nossa senhora, Mayumi! Vocês estão ouvindo, gente? Que que é isso? É a canetinha! Gente! Por isso que tá na hora, eu acho que é um pincelzinho. Tá até roncando, né? É! Parece um onco, na verdade! Gente, eu pinto muito forte! Eu pinto e escrevo, né pessoal? Gente, olha a diferença, ó! Faz nem barulho, ó! Ó! Olha aí! Ai, eu sou muito delicada, eu sou uma verdadeira lady! Uma verdadeira que? E só que não! Você nem quer ir! Eu sou tão delicadinha! Gente, qualquer coisa que eu vou fazer que usa lápis ou canetinha, eu faço forte! Eu uso a canetinha muito forte, uso o lápis de cor, o lápis, a caneta, sai tudo da mesma... Não, eu também! É minha prima mesmo, eu não sou delicadadão também! Você sabe que tem outro marrom, né? Você sabe que tem outro marrom, né? Outro marrom o quê? Outro marrom! Outro lápis? Uhum! Não, tem! Verdade! Eu já vou chegar lá, fique tranquila! Pela de capi! Eu acho que é... Que é... Que é... Que é... Que é... Eu acabei! Nossa! Calma! Peraí, peraí! Tô quase! Tá bem! Olha, gente, enquanto isso, eu vou mostrar meu apontador pra vocês, olham! Olha ele que lindo de unicórnio! Ai, gente, esse ano eu queria gravar pra vocês o vídeo do meu material escolar, só que eu não gravei! Talvez ano que vem, se a gente for pra escola, né? Eu gravei pra vocês! Gente, eu não aguento mais, eu preciso sair! Eu preciso ir pra escola! Gente, eu tô com certeza de escola, sabia? Que bonitinha! Olha que menina exemplo! Esse exemplo é! Gente, ano que vem eu quero... Eu não quero tema... Esse ano eu não tive tema, não! Eu vou falar de escola, porque eu tô com saudade da escola! Olha os nossos desenhos maravilhosos Olha, tem um desenho Ficou bonito, hein, gente Olha aí, ó, ó Pintar eu sei desenhar, não? Pistura de canetinha Vamos ver o galerista Pintar melhor, gente E o da Mayumi Tá um pouco difícil? Tá um pouco difícil Ficou difícil? Bem difícil Então empata As duas estão morrendo de fome As duas estão morrendo de fome Assim Tem que ficar o mais parecido possível do pote, né? É Só que isso é impossível porque não tem uma carinha Sim Mas assim É pra eu falar, né? É Ai, meu Deus O da Mayumi Tá mais parecido com o pote transparente Oh, não Porque O da Larissa Ela contornou de preto A parte que não era pra contornar Ficou parecendo mesmo transparente É que eu queria deixar bonitinho Ficou lindo o seu, Larissa Mas o mais parecido é o da Mayumi Já comecei perdendo Como sempre Então E eu, minha filha E agora Eu vou Comer a minha notê Esse é o sabor da vitória E esse é o da derrota Tá bom Não tem problema Tem mais coisa vindo por aí mesmo E eu vou ganhar Eu já vou até pegar meu desenho aqui pra colorir Olha, gente Vamos para o segundo desenho Que é Um sorvete Então vamos jogar Vai ser esse daqui, ó Que eu amo É muito bom Nunca me comi, eu acho É, talvez não vai ser hoje o seu dia Nossa Uou Como que eu fiz Uou Nossa, peraí É assim Nossa, isso é do contrário Tá, então vamos lá pintar Vamos Partiu Estou com muita fome Eu virei o cara nervosa do Tik Tok Não se sabe Se você vai comer esse sorvete Ah, esse eu vou Não é possível A gente nem viu como que é esse sorvete A gente tem que ver qual que tá mais parecido A gente só viu pelo aqui Eu vou abrir Assim que você terminar Então tá, calma aí Só que eu pintei Ficou mais pra marrom Do que pra bege Mas tudo bem Eu acabei Vamos abrir o sorvete Tá parecendo Ó O dela ficou marrom Larissa Larissa Sinto te dizer Mas ele é dourado Que dourado Ó Larissa Ficou marrom, cara Não era pra ficar marrom Tu sou um dourado Tu quer que fica aqui Parecido com tu cor Ergue o seu, Mayumi Do lado lá Junto com a Larissa Não é possível Eu nasci pra passar vergonha Pode passar o sorvetinho Eu escolhi um dos meus preferidos Justamente porque eu queria comer Eu não quero nem ver dessa vez Olha, gente Olha, gente Eu não quero ver Olha a casquinha Olha a casquinha Olha a casquinha Ó Ó Escuta Não quero escutar Ó Rio Obrigada Galera, o terceiro desenho Serão balas finis Só que A gente não achou o desenho Da bala fina Então pegamos balas aleatórias E quem pintar melhor É isso aí Esse não vai ser bem parecido Né? Porque não tem como Mas tem as cores aqui, ó É Tem as cores A gente pode imitar as cores da bala finis Uhum Então Então vamos lá Valendo Quero usar esse E esse Quero esse 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 Mas já vai roubando Suas canetinhas Que que é isso? É isso aí É assim Só pra falar assim, ó Ó Entendeu? Uhum Ó Entendeu? Ah, eu ia usar o rosa Tô terminado Gente, o meu tá mais bonito Do mesmo jeito O meu tá mais colorido Tá? Tá bom, querida Olha isso Terminei Claro Você tava usando o rosa Que eu tava falando Ah, eu acho que ficou muito lindo O meu Assim, agora Tô falando sério Esse aqui ficou muito bonito Comparado ao meu? Sim Comparado ao seu Acabei Finalmente Vamos ver Olha Assim Tá legal o seu Não tá Sim, tá legal Tá bonito Mas o meu Ó Dessa vez eu ganhei Certeza? Vamos conferir com a produção Ó Vai, mostra Gente, como eu disse Se as balas são diferentes Das que nós temos aqui Mas a gente poderia tentar Seguir as cores, né? Sim Então Mas o meu Vamos ver Tá lindo A minha Nutella também tava linda O seu tá lindo mesmo Smartx Lindo Larissa O seu tá lindo também Obrigada Tá não Mas como Tem que ficar parecido, né? Não tinha o da Igual o da Nutella, né? Não tinha as balas Fini Vamos então Escolher o da Larissa Porque ela usou mais as cores da bala Epa Viu? Eu não fui tão na calteada desse jeito Mas Sabendo que você vai comer a bala Fini Do mesmo jeito Eu ganhei Porque eu Ganhei duas rodadas Mas eu vou perder comendo Tá? Porque isso já me deixa muito feliz E eu quero a vermelha Porque é minha preferida Agora é minha vez Tirar o troco Quer agarrar? Eu tenho uns 10 vídeos Que eu como um fini vermelho É a minha preferida Não! Não! Vamos fazer isso Vamos fazer isso Pode fazer Pode fazer Tá bom Vai, vai Tá no fim já Vamos compartilhar as coisas aí Vai 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 Um, dois, três Nossa senhora é mole Não vem, ó É bom É bom? Mas Gente, faça isso em casa Sério Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Tudo aquilo que eu já falei No comecinho do vídeo Porque é muito importante Eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo e Tchau! 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 Ah, eu vou ganhar Vai nada Vamos só ver Olha, gente Eu não sei se a Larissa tem chama Vamos lá Pés fã Vamos lá Vamos lá